O Atalá Esporte subiu a serra para mostrar a preparação do Tricolor da Serra, atual vice-campeão sejipano, que vem forte e, como sempre, é um dos grandes favoritos para conquistar o troféu de campeão. Trabalho e mais treinos. Isso porque o Itabaiana tem 14 jogos em 42 dias. No estádio Teovino Mendonça, o técnico optou por trabalhar posse de bola, marcação e criação de jogadas. A estreia do Tricolor é no próximo domingo, em um jogo que não vai ser nada fácil. A gente está tentando dar a eles uma mobilidade maior, uma tranquilidade quando está com a bola, saber ter a hora certa de poder atacar, onde eles usam muito a parte cognitiva, de pensar, raciocinar, e quem está sem a bola tem que marcar. Então, esse é o ritmo que nós estamos dando a eles de treinamento. Boa parte do elenco do atual vice-campeão do estado permaneceu no time. Como o Paulinho Macaíba e o capitão Everton. Todo treinador fica feliz quando tem já uma estrutura, uma boa base. E a equipe, a diretoria, fez um bom trabalho, conseguiu manter. Uma boa equipe dos jogadores que estavam atuando. Eu acho que isso facilita um pouco mais até o entrosamento. O professor, com sua filosofia de trabalho, tem plantado bem. E os jogadores têm entendido isso aí. E eu, como um dos jogadores mais antigos, junto com o Alexandre, com alguns que ficaram também, estamos passando como é o clube para aqueles que estão chegando e como é o campeonato. Eu creio que se a gente conseguir colocar tudo em prática, aquilo que o professor está pedindo, a gente vai conseguir fazer um bom campeonato. Mas, na busca pelo título, a diretoria trouxe alguns reforços. Como o André Beleza, que passou pelo Itabaiana e que esteve no Clube da Portuguesa de São Paulo. Expectativa muito boa de a gente fazer um campeonato sergipano em busca do título, já que o clube não conquista há alguns anos. E disputar as outras competições, chegar o mais longe possível. Então, um grupo qualificado. Então, esperamos um 2017 para o Itabaiana de muita conquista, muitas felicidades. Outro experiente que chega para reforçar o ataque é um velho conhecido dos clubes de Sergipe. Em 2007, o Fabinho passou pelo Itabaiana. Em 2008, pelo Confiança. E em 2013, pelo Sergipe. Principalmente, passar para aqueles que não conhecem o futebol sergipano. Alguns companheiros que são vitoriosos onde passaram, mas não conhecem o futebol sergipano. A gente passa a experiência um pouco, a dificuldade, que é um campeonato muito difícil, muito nivelado. Onde vamos enfrentar grandes equipes, Confiança Sergipe, que eu tive o prazer de jogar. E também outras equipes que vêm mostrando força, como o Frei Paulistano, Estanciano. Grandes equipes do interior, que é difícil jogar. E o grupo é forte, vamos procurar se unir para que possa mostrar isso dentro de campo. No domingo, o mando de campo será do Lagarto, que está sem estádio. O jogo será em Itabaiana. E Geovane, que enfrentou o frio do Irã, agora vai ter que suportar o calor do Nordeste brasileiro. A gente sabe oscilar, que muitos campos em São Paulo, tipo no São Caetano também, a gente treinava muito só o site. E a gente vem adaptando o máximo possível, porque é para ficar mais no clube e desenvolver o futebol.